Tem uma pergunta mais ingrata do que essa, por que que você está chorando? Existe um lugar para você, um jeito certo de você viver, que tem a ver com a tua natureza, que tem a ver com as tuas especificidades, talentos e dons naturais. Se você estiver no lugar certo, a vida tem tudo para ser boa, mas se você não estiver no lugar certo, o que será que a vida tem que ter para valer a pena? É a excelência de si mesmo. Cada um tem um peso nesta vida, e cada um de nós é absolutamente incapaz de ver-se, ver-se como ser, e é sempre por comparação, porque o que me torna alto ou baixo, é a comparação com os outros. O que me torna rico ou pobre, o que me torna centro do mundo, é o fato de que quem estuda mais do que eu, é obcecado, e quem estuda menos, é relaxado. Quem malha mais do que eu, deve ter problemas, quem malha menos, é largado. Quem tem mais dinheiro do que eu, é metido, quem tem menos, é perrapado. Infelizmente, para mim, eu sou o centro do planeta, e a norma para tudo. Tudo que estiver acima é exagerado, tudo que estiver abaixo, é uma falta. Cada um veio com algo, e não pode invejar do outro. Por que que tal pessoa está tão bem, se é menos do que eu? Envelhecer é descobrir-se cada vez mais defeituoso, supondo que virtude é só falta de conhecimento. Saber, ao longo da experiência da relação humana, que eu possa conviver com o sucesso. O sucesso é um risco. Todas as pessoas são diferentes das outras. Em determinado momento, eu vou me descobrir fracassado e ruim. É o momento que eu tenho a chance de dizer, de que eu tenho um espaço de fracasso, de vazio, de dor, que não pode ser preenchido, pelo menos naquele momento. Desde que o mundo é mundo, as pessoas nascem desejosas de serem felizes. Desde que o mundo é mundo, a necessidade da felicidade se impõe ao coração humano, porque a vida só tem sentido quando você descobre que você está sendo feliz. Mas compreender a felicidade é muito mais que apenas entender um riso, uma alegria temporária, uma regra de vida. O que é que você está procurando? É descobrir de verdade qual é a sua sede. O que é que você está procurando? Felicidade não pode ser resumida a contentamento, a riso no rosto, não. Felicidade, aquele conforto interior de você saber que você está sendo o ser humano, que você pode ser, que você deve ser. O que é que você está procurando? Você não está isolado num planeta diferenciado, não. Agora, você é o primeiro a estar comprometido com a sua felicidade, de fato, de você recomeçar. Você pode ter certeza que ninguém mais vai segurar você.